CAPÍTULO 36 INÍCIO DO TORNEIO PRINCIPAL, PARTE 2 De onde são essas pessoas? Zaufeng pensou que tudo era surreal. Inesperadamente, seu olho esquerdo ganhou uma nova habilidade, podia memorizar qualquer cena que ele vici e reproduzi-la perfeitamente. Bru, esse passou para a próxima fase. Todd, Kakashi é você, o ponto U. Se Zaufeng estiver disposto, ele poderia abrir a cena e tentar obter algumas compreensões. Ele sabia que seu conhecimento do mundo exterior era limitado. O continente flor azul tinha um número incontável de países. Apenas a floresta nuvem do céu sozinha se estendia por mais de dez países. A cidade Plumas do Sol era apenas uma pequena cidade dentro de um país. Recuperando sua compostura, Zaufeng logo ficou feliz. Agora que o lobo estava morto, nada poderia impedi-lo de sair. Preciso sair rápido. Zaufeng sentiu-se ansioso quando pensou no torneio principal. A entrada da caverna foi bloqueada por pedras. Tudo que ele precisava fazer era abrir um caminho. Peng. As pedras menores pesavam mais ou menos 150 quilos. Apenas com o seu corpo, ele poderia esmagar as pedras. Se ele adicionasse força interior nelas, as pedras seriam destruídas. Quando Zaufeng encontrou pedras maiores, ele começou a empurrá-las de lado. Um cultivador no Rank 5 normal tinha 750 quilos de força usando apenas seu corpo. Por Zaufeng ter treinado a técnica parede de ferro até o quarto nível, ele tinha pelo menos 1250 quilos de força, 500 mais do que o que os cultivadores normais de Rank 5 tinham. Obviamente, o uso principal da técnica parede de ferro era ajudar a aumentar a defesa e não aumentar o poder. Zaufeng finalmente abriu o caminho em meia hora. No entanto, ele não saiu imediatamente. Havia ainda alguns recursos preciosos na parede da rocha vermelha. Raaah! Rugido! Neste momento, algumas bestas mortais e animais selvagens começaram a gritar. O corpo da besta mortal de alto nível atraiu mais bestas. Tendo passado por isso pela primeira vez, Zaufeng imediatamente aumentou sua velocidade. Como um foguete, ele voou até a parede da rocha e pegou algumas das plantas. Havia apenas uma coisa para ele pegar, as três plantas de mil anos de idade. Um ginseng de sangue, um sésamo espiritual de sangue e um broto de bambu de sangue de mil anos de idade. Ele tinha muitas razões para explicar por que ele fez isso. Primeiro, ele poderia economizar tempo. Havia muitos animais reunidos. Segundo, embora as plantas de trezentos e quinhentos anos de idade fossem preciosas, Zaufeng já tinha comido muitos deles, então seus efeitos não eram tão óbvios para ele. Seng Ele não ousou parar depois que pegou as plantas. Entrando no desfiladeiro, já havia sete ou oito bestas mortais lutando entre si. Havia também trinta animais selvagens fortes aqui, todos eles tinham a força de um cultivador rank 4. Zaufeng tentou o seu melhor para esquivar as bestas e se dirigiu direto para o riacho. Embora ele tentasse se esquivar delas, ainda havia alguns animais selvagens e mortíferos que vieram até ele. Você está cortejando a morte! Gritou Zaufeng quando sua palma atingiu uma besta mortal de baixo nível. Crack! Os ossos da besta mortal de baixo nível foram instantaneamente quebrados. Este ataque foi apenas de pura força bruta, não foi sequer usado a força interna. A besta mortal de baixo nível era um pouco mais forte do que o tigre rei de cabeça verde que ele conheceu quando ele veio para a floresta nuvem do céu. Matar a besta com um só golpe fez com que os outros animais selvagens se dispersassem de medo e, de acordo com a sua memória, Zaufeng fez o seu caminho de volta por onde ele veio. No caminho, ele encontrou novamente muitas bestas mortais. Isso ocorreu porque o cadáver da besta mortal de alto nível atraia uma multidão de outros animais. Punhos de ferro flamejante! Zaufeng gritou quando um leve brilho azul envolveu seu punho. O punho atingiu uma besta mortal de baixo nível cuja força era igual a um cultivador do quinto ranking. Sob este soco, a besta mortal teve seus órgãos destruídos. Com a ajuda do sésamo espiritual, da Lagoa Vermelha, sua força interior era muito mais forte do que a dos outros. Quando ele circulou totalmente a técnica de respiração cruzando o ar, ele poderia instantaneamente matar um cultivador do mesmo ranking. Uma hora depois, Zaufeng finalmente alcançou as bordas externas da floresta nuvem do céu e correu de volta para a cidade plumas do sol. Ouvi dizer que o torneio principal das seitas ao terminará em breve. O torneio principal é dividido em desafios de ranking e desafio de lugares, onde os 100 competidores lutam pelas 50 vagas dos discípulos internos. O último deve estar terminado agora. Estou tão triste por não conseguir assistir. No caminho ele ouviu algumas informações sobre o que estava acontecendo. Depois que ele voltou para a seita, ele imediatamente não foi para onde o torneio principal estava sendo realizado, em vez disso ele primeiro voltou para casa e guardou as três plantas de mil anos de idade. Logo, ele trocou de roupas e saiu correndo porta a fora. Zaufeng usou sua técnica ocultação de ar para mostrar que seu cultivo estava apenas no auge do rank 4. Quanto à sua força interior, mostrou estar no rank 5. Este é o melhor que posso fazer. Zaufeng logo chegou ao local usando o leve passos flutuante. Neste momento, o torneio parecia estar na segunda etapa. Depois de um intenso dia de luta, o desafio de lugares terminou e os 50 discípulos internos foram decididos. O desafio de rank será o próximo. Os 50 de vocês desafiarão uns aos outros para descobrir sua posição final e de acordo com seus lugares, os prêmios serão entregues. Uma voz poderosa e antiga reverberou. No meio do local, havia uma arena. Em frente à arena, havia um palco. Havia 50 assentos no palco e em cada assento havia uma pessoa, representando um discípulo interno. A primeira rodada desafio de lugares foi quando os 50 discípulos externos desafiaram os 50 discípulos internos, para tentar obter uma vaga nos discípulos internos. Zaufeng observou e descobriu que dos discípulos externos, Zau Yufei, Zau Yui e Zau Guang tinham atingido os 50. No entanto, seus ranks estavam todos nos últimos 10. Apenas Zau Yufei chegou ao top 20. Obviamente, este foi o rank do desafio de lugares, e não a classificação real. Eu cheguei tarde. Zaufeng usou seu cartão de identidade e passou pelo posto de controle. É Zaufeng. É ele, o discípulo externo superior. Zaufeng imediatamente atraiu a atenção da multidão. Juiz, eu ainda posso participar, disse Zaufeng, enquanto soprava. Não importa quem você é, você não pode participar desde que a primeira rodada do torneio terminou. Disse o juiz. Ele não achava que Zaufeng precisava de atenção especial. H.M. É ele. Os olhos do juiz principal, de barba branca, se iluminarão. Ele era o principal juiz do concurso dos discípulos externos e tinha visto como Zaufeng o dominou. Ouvindo as palavras do juiz, Zaufeng sacudiu a cabeça impotente. Ele não estava muito interessado, uma vez que havia apenas duas a três pessoas que eram seu adversário real. Mas Zaufeng ainda estava interessado nas recompensas. Se um chegasse ao top 3, ele poderia ir para a biblioteca de artes marciais e escolher uma habilidade de nível superior. O juiz que estava organizando se sentia duvidoso. O juiz que estava organizando se sentia duvidoso. O juiz que estava organizando se sentia duvidoso, Zaufeng olhou com gratidão para ele. Ele o ajudará mais uma vez. Eu me oponho. Uma voz fria soou do canto oposto. Esta pessoa era Zaltiangiano. Cada estado tem suas próprias regras. Como as regras podem ser mudadas por uma pessoa? Se ele chegou tarde para o torneio principal, então é óbvio que ele está desconsiderando as regras. Zaltiangiano disse com retidão. Zaufeng sentiu-se indignado. Ele estava atrasado porque Zaltiangiano tinha enviado assassinos atrás dele. Agora, Zaltiangiano estava impedindo-o de entrar no torneio. Você está certo? Zaltiangiano está correto. Não podemos deixar pessoas como ele entrar pela porta dos fundos. Kblus, quer dizer que não pode haver brechas para pessoas que não cumprem as regras. E, este garoto pode esperar para o próximo torneio daqui a três anos. Muitas pessoas olhavam com entusiasmo para Zaufeng. Os altos escalões da seita de Zal começaram a discutir entre si. O concurso deste ano era muito importante. Não só alguns dos anciãos apareceram até mesmo o líder da seita Zaltiangang estava presente. Seu ponto de vista era diferente em comparação aos outros. Eles preferem levantar mais gênios a se preocupar com regras. O que pensam os dois principais juízes? Disse o líder da seita, Zaltiangang, sem expressão. Havia três pessoas que tinham mais poder no torneio principal, o líder da seita e os dois juízes principais. Eu apoio Zaufeng. É melhor para a seita se tivermos mais gênios. O juiz principal de barba branca disse. Imediatamente, todas as pessoas se voltaram para olhar para o outro juiz principal. O outro juiz era um velho de vestes brancas. Zaufeng viu que essa pessoa era familiar. Ele imediatamente percebeu que essa pessoa era a que guardava a biblioteca de artes marciais na última vez. O velho de vestes brancas também viu Zaufeng e disse profundamente, eu também apoio Zaufeng. A multidão se agitou. Ambos os juízes principais decidiram apoiar Zaufeng. Duas das três pessoas que tiveram mais poder aqui decidiram ajudar Zaufeng. Até mesmo o líder da seita não podia fazer nada a respeito agora. Como isso pode acontecer? O rosto de Zaltiane já ficou verde.